Esse vídeo está sendo gravado como uma decorrência da discussão que nós tivemos na última sexta-feira sobre o livrinho Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. O tema não é muito simples, então para suplementar o nosso encontro virtual eu decidi gravar esse vídeo porque ele tem uma clara relação com outro vídeo sobre a acumulação primitiva. Agora, o que é, em grande medida, o ponto de destaque desse livro, que é um livro interessantíssimo? Qual é a constatação inicial da Silvia? Ela vai dizer que em algum grau ela quer preencher o hiato entre o que ela chama de feminismo radical e as feministas socialistas. Como é que ela tenta fazer isso? Primeiro caracterizando cada uma dessas duas vertentes. De certo modo, o que ela chama de feminismo radical tende a explicar a discriminação sexual e o domínio patriarcal mediante estruturas que ela chama de transhistóricas, que dê sentido e independem das relações de produção e de classe. Por exemplo, independem do capitalismo e da formação do capitalismo. Todos os patriarcalismos, em algum grau, são idênticos. Já as feministas socialistas que explicitam esse vínculo, segundo a Silvia, e nesse ponto eu concordo rigorosamente com ela, elas não percebiam claramente, essas feministas socialistas, a esfera da reprodução do trabalhador como parte da criação do valor. O que que, na verdade, elas insistiam? Que o problema parece ser que as mulheres estão excluídas do desenvolvimento capitalista e se você, de alguma forma, as incluísse, o problema estaria resolvido. Mas não é bem assim. O ponto que ela quer salientar é que a esfera doméstica gera valor tanto para o capital, mas, sobretudo, ela é decisiva na reprodução do próprio trabalhador. O trabalhador que é o portador, na verdade, da força de trabalho. Então, a importância da esfera doméstica é dupla. Ela faz parte da valorização do capital e da formação do valor. Não é só na fábrica que se gera valor. Não é só nas unidades produtivas consideradas como clássicas que se gera valor. Mas também no trabalho doméstico que, muitas vezes, é classificado pelos marxistas como serviços pessoais. Ou seja, uma coisa que, a rigor, não gera valor. Ou seja, isso daí seria, em alguma instância, fundamentado na produtividade geral do capital que permite que o setor de serviços floresça. Então, o que a Silvia Federici quer apontar é precisamente o caráter decisivo das mulheres que foram confinadas ao trabalho doméstico para gerar valor e no difícil, custoso e trabalhoso papel de reproduzir o trabalhador. que não envolve apenas ter filho, mas cuidar dos filhos até que eles tenham a capacidade de se tornar genuinamente proletários ou entrar para o mercado de trabalho. Nesse sentido, e de forma muito consequente, o que a Silvia busca fazer, na verdade, ao longo de toda a sua obra, mas, sobretudo, nesse livrinho, é uma verdadeira reviravolta no modo como o problema costuma ser travado. Por quê? Ela vai insistir. Veja, as mulheres são centrais na acumulação capitalista porque elas reproduzem o que é essencial, o trabalhador. Então, a questão é o contrário, na verdade. A simetria de poder entre as mulheres e os homens não deriva da irrelevância do trabalho doméstico para a acumulação capitalista e muito menos de resquícios culturais do passado. Na verdade, é exatamente essa importância crucial que exige que o capital, o capitalismo, a sociedade produtora de mercadorias, o que você quiser chamar, produza mais uma das mistificações que envolve, na verdade, não reconhecer a produção e a reprodução de força de trabalho como uma fonte de acumulação do capital. Fica parecendo apenas que é o trabalho no campo, o trabalho na fazenda, o trabalho na fábrica, que gera valor. É um preconceito e uma tolice que é repetida até hoje com a parte dos marxistas. E, portanto, ao fazer isso, mistifica essa fonte de valor decisiva, entendendo ela ou como um recurso natural ou como meramente um serviço pessoal, que, como eu já disse, teoricamente, não geraria valor. Então, é que, quando você pensa a questão, levando em consideração exclusivamente a constituição de uma classe trabalhadora masculina, some do radar, some da vista, o fato de que, a rigor, o assalariado usa o seu salário para subjulgar a mulher, o que fragmenta o campo dos explorados. E esse é um ponto que ela desenvolve com maestria. O modo como, a rigor, é necessário produzir clivagens na classe dos oprimidos para que ela seja subjulgada de forma mais simples. O machismo estrutural e o racismo estrutural são as formas mais consistentes de produzirem essa fratura na classe dos dominados. É desse ponto de vista, então, que a Silvia procura retomar o problema da acumulação primitiva. Mas não só desse ponto de vista. Ela vai insistir, e esse ponto é bastante polêmico, eu vou comentar ele um pouquinho depois, mas, rigorosamente, eu acho problemático insistir nisso, desse jeito, que ela vai dizer o seguinte, é fundamental repensar a acumulação primitiva também porque estamos vivendo um ataque aos commons, às várias formas, às várias comunidades que sobreviveram, misturando o trabalho com os meios de produção. Elas estão sob severo ataque no mundo inteiro, e, ao mesmo tempo, esse ataque tem sido complementado com uma degradação cada vez maior dos trabalhadores, chamados de bandoleiros, pobres, vagabundos. Então, o que ela vai querer dizer? Isso prova que, em algum grau, a acumulação primitiva continua sendo uma estratégia do capital. Como eu disse, vamos voltar isso um pouco mais para frente. E, seguindo ainda na linha dela, e aí no livrinho Calibanha Bruxa, ela vai insistir no seguinte, qual é a diferença da abordagem dela, Silvia Federici, do capítulo 24, do Capital e do Marx em geral? Do ponto de vista do Marx, eu já adiantei isso, o proletariado assalariado do sexo masculino é o CERN, é o foco central da análise em conjunto com a análise da produção de mercadorias. O que a Silvia busca enfatizar? Que essa veemfase, embora importante, embora decisiva, ela acaba ocultando um movimento que não aparece imediatamente, que envolve as mudanças sociais na posição das mulheres e na produção da força de trabalho. E isso está ligado ao fenômeno, a um conjunto de fenômenos que Marx não chega a desenvolver. Primeiro, a divisão sexual do trabalho. Isso é lateral no marxismo, no capital, no que diz respeito ao capital. Ele vai usar isso para tratar de comunidades primitivas, essa ideia de outros cenários, mas parece que no capitalismo esse negócio estava desaparecendo, em particular no capital. O segundo, e esse ponto é interessante, a construção de uma nova ordem patriarcal. A ordem patriarcal do capital não é a mesma das outras ordens patriarcais. Por quê? As mulheres são excluídas do processo de trabalho e subordinadas aos homens dentro da esfera doméstica, mesmo dentre os explorados. e o outro ponto que é um ponto extremamente interessante também que ela desenvolve é como é que na verdade isso na verdade aparece no marx, não está na ênfase total, é um pouco de exagero dizer que o marx não está tratando disso no capital e na acumulação primitiva, mas é a mecanização do corpo proletário, ele entendido como uma máquina. e aí é um ponto que ela tem razão como isso vai se rebater nas mulheres onde elas são convertidas em uma mera máquina de produção de novos trabalhadores que deveria responder às exigências do capital e não ao seu arbítrio. E é por aí que ela explica a caça às bruxas no século XVI e no século XVII como um movimento então fundamental para consagrar esse novo entendimento da mulher essa nova posição subordinada da mulher. A caça às bruxas é fundamental porque a bruxa era vista como a herética a curandeira aquela esposa desobediente e rebelde a feiticeira que envenena o senhor ou seja uma figura com iniciativa. Essa caracterização de uma ação positiva decisiva a iniciativa feminina tinha que ser destruída destruída fisicamente também porque a rigor a bruxa controla a sua fertilidade. A bruxa o que se chamava de bruxa tinha um saber que era um saber milenar que envolvia também conhecer conhecer a cura conhecer a cura para uma série de doenças e do ponto de vista que a Silvia está se pondo uma das principais era essa faculdade de controlar a fertilidade. Isso tinha que ser tirado da iniciativa da mulher. O ponto é muito interessante então porque coloca sobre um novo eixo sobre uma nova luz a análise ou a visão da acumulação primitiva. Um dos argumentos mais fundamentais que a Silvia estabelece nesse livro ao qual eu concordo em gênero, número e grau é que nós temos que parar de enxergar o capitalismo como um passo necessário na libertação humana. Na esmagadora maioria das vezes Marx pensou exatamente nesses termos como se o capital tivesse um destino a cumprir desenvolver as forças produtivas elevar a coletivização da produção um argumento que a meu ver é insustentável e o ponto dela é o seguinte na verdade o que interessa é que não é necessário passar pelo capitalismo para libertar a humanidade ou produzir uma ordem mais igualitária. E aí fica um ponto interessante do argumento geral do livro dela que na verdade o capitalismo foi usado exatamente por par da nobreza pela burguesia em ascensão por setores que queriam manter seus privilégios o que nós estamos chamando de capitalismo foi uma estratégia geral usada para massacrar todos os movimentos mais igualitários utópicos e igualitários que foram surgindo à medida que o antigo regime ia desaparecendo e a ordem que nós estamos chamando hoje de capitalismo ninguém poderia imaginar que ia dar nisso começou a surgir então os movimentos heréticos parte dos milenarismos todos esses movimentos muitos deles todos não seria um jazeiro dizer todos mas muitos deles tinha no horizonte uma sociedade igualitária em todos os termos inclusive nas relações entre homens e mulheres esse é o ponto fundamental um dos pontos mais interessantes do livro fugir da ideia trágica de que o capital tem algum progresso de qualquer ponto que você olhe o ataque à ideia de que o capital a sociedade do capital o capitalismo é um estágio para o socialismo para a liberdade ou o que seja é totalmente falaciosa e a Silvia vai denunciar isso no livro em vários momentos isso de novo altera digamos assim o entendimento da acumulação primitiva e é fundamental para a análise dela